Um dos grandes desafios para os profissionais de sistemas de gestão tem sido o tratamento de não conformidades nas organizações. Como sanar as reclamações de clientes? Como tratar não conformidades dos processos que ocorrem no dia a dia? Como tomar as suas corretivas de uma maneira eficaz? Meu nome é Lidiane Dalsim, sou auditora líder, atuo há mais de 15 anos em sistemas de gestão e esse é o tema da nossa Q-Class, tratamento de não conformidades. Bora lá?